Grande é a misericórdia do Senhor por nossas vidas. A graça de Deus é a favor e merecida, porque nós não merecíamos por mérito algum ser salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. O propósito de nós estarmos aqui ininterruptamente nesse bairro em frente a esta estação é proclamar o nome de Jesus para a salvação de todo aquele que nele crê e com isso tenhais a vida eterna. Jesus se entregou por mim e se entregou por você naquele dia na cruz do Calvário. Nós não merecíamos. O que nós merecíamos e o que estava separado para nós era a condenação eterna. Mas sem mérito algum de nós estarmos aqui, nós fomos resgatados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus de Nazaré. Ele sim tem o grande poder e graça de salvar a tua vida do lamaçal do pecado. Ele sim tem o grande poder de resgatar a tua vida do lamaçal. Ele tem o poder de te tirar do mais profundo poço do abismo, aonde o ser humano não tem nenhuma luz, aonde o ser humano está habitando em trevas, quando o Espírito Santo dá a verdade. Ele entra. O ser humano que está habitado em trevas, ele recebe a luz do Senhor. E ele nos chamou para sermos sal e luz dessa terra. Jesus, ele não tem o prazer e a satisfação em ver a tua alma no lamaçal. O Senhor não tem o prazer quando ele avista uma alma que está entregue aos vícios, que está entregue ao mundo das drogas. Mas por misericórdia e graça, se você se render ao grande amor de Deus, nesta tarde, aquilo que parece ser impossível tanto para você e tanto para aquele familiar que você ora tanto, a oração tem o poder de quebrar as cadeias do adversário. O Senhor tem o grande poder de restaurar a tua vida, meu amado irmão. O que parecia impossível do homem ter alguma condição humana de ser salvo, mas por amor da tua alma e por misericórdia que não vem de nós. E a graça do Senhor Jesus Cristo, ele nos libertou de uma vida sem Deus. O que estava afastado de Deus, ele retorna para Deus. O que estava distante do amor de Deus, quando o homem e uma mulher se lança aos pés de Jesus, Jesus, ele entra com graça e misericórdia. E é por isso que todos aqueles que ouvem o Evangelho de Cristo e obedecem a sua voz e vá a Cristo de coração aberto, Jesus tem o prazer de abraçá-los. E Jesus tem o poder de mudar a história do ser humano, de resgatar a história do ser humano. A Bíblia diz que a cédula que era contra mim e você, a condenação que era contra mim e você, Jesus aniquilou na cruz do Calvário. O véu foi arrastado do alto abaixo. E hoje nós temos acesso à salvação pelo nome de Jesus. Porque este nome, não há nenhum outro nome dado na terra que é maior do que o nome de Jesus. É no nome de Jesus que as cadeias são quebradas. É no nome de Jesus que o viciado é liberto. É no nome de Jesus aquele que furta e rouba é liberto. É no nome de Jesus que o mentiroso é curado e salvo. É no nome de Jesus que o viciado, aonde ele não encontra nenhuma luz de esperança, mas no nome de Jesus, se ele realmente quer a solução para a sua vida e ir até Jesus Cristo de Nazaré, Jesus o acolhe. Jesus o acolhe. Porque nós, como seres humanos, somos falhos. E nós, como seres mortais, somos meros pecadores. Porque tanto eu e você que ouve, nós temos que perseverar até o fim para sermos salvos. Jesus nos ordenou de ir por todo mundo e pregar este Evangelho. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas todo aquele que não crer e não for, já está condenado. Deus não tem o prazer no teu sofrimento. O Senhor não tem o prazer em vê-lo sofrer. Mas Ele deixou o livre-arbítrio para você. O livre-arbítrio está aí para você decidir hoje se quer servir a Deus ou servir as coisas que este mundo oferece. Porque as coisas que este mundo oferece são passageiras, são momentâneas, mas a graça de Deus e a água da vida que Ele nos oferece leva para a vida eterna e faz jogar dentro do nosso ventre. Foi isso que Ele disse à mulher samaritana quando Ele teve um encontro com a mulher da samaritana, de samaritana ao poço de Jacó. Ele disse, mulher, me dá-me um pouco d'água. Ele, como pode, sendo tu homem e judeu, pedir um copo d'água? Porque os samaritanos não têm comunhão com os judeus. Ele, ô mulher, se tu soubesses quem é que te pede água, você pediria e eu lhe daria uma água viva que faz honrar para a vida eterna. Esta água tem a capacidade e o poder de saciar nossa vida espiritual. Tanto a água viva que Ele nos oferece e o pão vivo que desceu do céu que é Ele mesmo para nos dar a vida eterna. Eu quero concluir essa mensagem dizendo, meu amigo, se você algum dia ouviu de alguém, Deus abençoe, meu amado. Jesus ama vocês. Que Deus abençoe, querida. que não há esperança para a sua vida. Descarte isso hoje.